No vídeo de hoje nós vamos conhecer esse watercooler de alta performance, o H100X da Cossé de 240mm com excelente custo-benefício. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Drico Tech, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza e hoje estamos aqui com o watercooler H100X da Cossé, uma das melhores opções do mercado. Seu preço hoje está por volta de R$ 650, entrega tudo o que você precisa para poder manter o seu sistema bem refrigerado. Mas vamos tirá-lo da caixa, vamos conhecer esse sistema mais de perto, ver o que acompanha de acessórios, saber da sua compatibilidade com processadores e suas especificações. Mas antes de iniciar esse unboxing, eu te convido a me seguir no Instagram, onde constantemente estou postando as novidades que estou para trazer aqui no canal. E é um meio também onde você pode tirar suas dúvidas comigo através do Direct. Eu também te convido a participar do nosso grupo do Telegram, onde já contamos com mais de 90 membros e estamos sempre compartilhando as nossas dúvidas, os nossos conhecimentos, ajudando sempre um ao outro. Se você ficou interessado em me seguir no Instagram e quiser participar do nosso grupo do Telegram, os links estão aqui embaixo na descrição. Te aguardo! Assim como diversos produtos da Cossé lançados nos últimos anos, o H100X é enviado em uma caixa predominantemente preta, com alguns detalhes em amarelos. Nós temos aqui a imagem do Watercooler, na parte de trás da caixa temos algumas características, algumas especificações, mas que eu vou abordar ao longo desse vídeo. Nós somos recebidos aqui com guia de garantia, temos também manual do usuário, temos uma camada aqui de espuma protegendo o Watercooler. Temos os dois ventiladores, vou falar já já sobre eles, qual modelo, CFM, temos aqui um conector, vou explicar também ao longo do vídeo, mangueira, bloco e radiador. E temos aqui alguns acessórios, temos aqui o nosso backplate para processadores Intel e temos aqui os brackets para processadores AMD. O bracket para processador Intel já é pré-instalado aqui na bomba do H100X. Além disso, aqui dentro nós encontramos o saquinho com diversos parafusos, tanto para poder prender a bomba, a placa-mãe, quanto para prender os ventiladores ao radiador, para prender o radiador ao gabinete. Então está tudo aqui dentro desse saquinho e aqui dentro nós não temos mais nada. Dado que o H100X é um Watercooler de 240mm, acompanha no kit aqui duas ventoinhas de 120mm, que somado dá 240mm. Essas ventoinhas aqui é da linha SP, Static Pressure, que em português significa pressão estática. Eu vou falar um pouco mais na frente relacionado à pressão estática dela, o ruído, os decibéis e também ao airflow. Mas já adianto que essas aqui são ventoinhas de alta pressão. O H100X no geral, ele tem uma aparência bastante normal, embora uma das coisas que eu percebi logo de início é que o radiador, ele tem as mesmas bordas arredondadas que alguns designs mais antigos da Corsair. Enquanto os mais novos, como o H115i Pro, o H150i Pro, mais recentes, tem uma aparência muito mais quadrada. As dimensões dos radiadores são as seguintes. Ele possui 27,5cm de comprimento, 12cm de largura e apenas 2,7cm de altura. Uma coisa que mudou aqui no H100X é que ele é fabricado pela Coolity, enquanto os modelos mais premiums da Corsair são fabricados pela AZTEC. É a mesma fabricante que produz para a Thermaltake, a VGA, a NZXT, entre outros. Você pode notar também algumas diferenças entre o H100X e outros coolers lançados recentemente pela Corsair, como é o caso do H100i Pro, H115i Pro, sendo uma delas a falta da letra I. Isso porque o I indica compatibilidade com o software IQ, que no caso do H100X não é compatível. Eu acredito que essa seja uma medida para ter corte de custo. A falta do Corsair IQ torna o H100X muito mais fácil de usar, afinal, tudo o que você precisa fazer é certificar que a bomba está alimentada e que as duas ventoinhas estão conectadas. E é só isso. Eu acredito que essa parceria da Coolity para o H100X da Corsair oferece um produto mais simples e mais barato. É importante notar que, no entanto, o H100X não oferece iluminação RGB, nós temos apenas a bomba que brilha em branco. Por último, a bomba é alimentada por um conector SATA e um conector de três pinos para poder medir o RPM da bomba. Esse Watercooler utiliza radiador de alumínio com a placa fria de cobre com refrigerante à base de etileno glicol para impedir qualquer tipo de corrosão que ocorra, o que é muito comum. E quase todos os IOs usam essa configuração mista de metal e refrigerante. A placa fria do H100X possui 56mm de largura e 56mm de comprimento. Outra grande característica estética são os tubos trançados, que parecem muito melhores do que os tubos antigos de borracha, que ficavam expostos em alguns IOs da Corsair mais antigos. Essa trança também oferece um nível de proteção contra dobras no tubo. É um tubo extremamente rígido. Eu acho até que você pode acabar tendo um pouco de dificuldade para poder instalar, dependendo do local que você instale no seu computador. Porém, esse tubo tem um comprimento bem legal, cerca de 38cm de comprimento, o que é praticamente suficiente para você instalar no seu computador. O H100X oferece uma vasta compatibilidade de processadores. Suporta tanto o Intel Core 9, i7, i5, i3, Pentium Celeron, ou seja, os LGA da Intel, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011 e 2066. Quanto aos AMD, nós temos compatibilidade com a linha Ryzen, Phenom 2, Atom 2, FX, A-Series, Optereon, Semprom, Atom 64, que são os soquetes AMD M4, AM3 e AM2. Nós não temos a compatibilidade com os processadores da linha Threadripper, a não ser que você cumpre o bracket separado pela Corsair. Outra coisa é que a Corsair já manda pasta térmica pré-aplicada na bomba desse watercooler, porém, eu gostaria que fosse à parte, você mesmo aplicasse a sua pasta térmica. Mas tudo bem, vamos falar agora aqui sobre as ventoinhas SP. São ventoinhas extremamente fortes. Como eu falei no início, são ventoinhas da série SP, ventoinhas de 120mm de alta performance, E apesar de não ter RGB, é muito melhor do que ventoinhas RGB da própria Corsair. Essas ventoinhas PWM SP, elas possuem um airflow, ou seja, um fluxo de ar, de 57.2 CFM, com RPM máximo de 1700 e uma pressão estática de 2.08mm. Além disso, ele tem um ruído de 37dB. Outro item bem interessante que a Corsair inclui no seu kit é esse cabo splitter, para você não precisar utilizar de todos os seus headers de ventoinha disponível. Você vai precisar plugar apenas um conector de 4 pinos no seu computador, numa porta disponível, e aí você conecta aqui os 3 pinos dos ventiladores SP. Isso é muito interessante a Corsair ter incluído no kit, pois diversas placas, mãe, não tem quantidade suficiente de portas para poder estar alimentando os SP, as ventoinhas. Tanto SP quanto de outro modelo. Bom, galera, eu queria muito realizar teste com H100X, poder realizar teste de temperatura, comparar até mesmo com o meu H100i Platinum, para poder ver o quanto que muda em relação a eles, se aqui a gente vai ter um ganho melhor de desempenho, se vai conseguir manter a temperatura um pouco mais baixa do que a que eu utilizo hoje. Mas, infelizmente, alguns produtos eu ainda não tenho autorização de testar, então a empresa que me enviou só me autorizou a fazer esse overview, eu não posso montar, instalar esse kit no meu computador. Por isso, eu peço muito a ajuda de vocês, eu sei que isso é muito chato, toda hora está pedindo, mas se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos. O canal é muito pequeno, então algumas empresas não disponibilizam alguns produtos, alguns hardwares para teste, então eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Mas eu realizei algumas pesquisas em fóruns, perguntei a alguns amigos também que tem aqui o H100X, e eles relatam que é um excelente watercooler, com ótimo custo-benefício, que a única reclamação deles é que as ventoinhas produzem muito ruído. É 37 decibéis, se eu não me engano a minha são 28 decibéis, ou seja, quase 10 decibéis a menos, e a minha possui uma borracha nos quatro pontos de instalação aqui dos parafusos. E essa aqui não possui nenhuma borracha para poder reduzir vibrações, reduzir ainda mais o ruído. Então isso é um ponto negativo da parte aqui das ventoinhas SP, a corcela poderia ter incluído pontos de antivibração, algumas borrachas para antivibração nesse kit de ventoinha. Bom, galera, no mais é isso. Se você ficou interessado pelo H100X, você pode adquirir através do link que eu disponibilizei na descrição, que é o link de afiliados Amazon, em qual eu faço parte de você efetuando uma compra, eu recebo uma pequena taxa de comissão, mas que não vai custar nada extra para vocês. E essa comissão, ela me ajuda a adquirir novos produtos para realizar testes aqui no canal. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço que se você gostou desse vídeo, você deixe aquele like, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa as notificações clicando o sininho, assim você vai ficar por dentro sempre que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida sobre o H100X ou quiser até mesmo sugestionar algum produto para eu poder trazer aqui para o canal, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, no meu Instagram e também no nosso grupo do Telegram. Por sinal, no final desse vídeo, eu vou deixar dois vídeos recomendados para vocês, que são vídeos também de watercoolers da Cossé, mas fique à vontade para acessar a nossa página de vídeos aqui no canal e verificar os mais de 190 vídeos publicados. Bom, galera, no mais é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Drico Souza e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri